Olá, pessoal. Nesse momento crítico que o Brasil está vivendo em relação ao controle da pandemia, eu percebo o retorno de um debate, de uma controvérsia, que no meu modo de ver já poderia estar resolvida há um ano atrás. Eu até critiquei a intensidade dessa controvérsia há um ano atrás, que é a controvérsia a respeito do benefício do distanciamento social durante a pandemia. Eu acho que é interessante a gente aproveitar essas oportunidades, onde visões opostas são colocadas, para utilizar visões opostas no intuito de nos ajudar a organizar o nosso próprio racional. Eu acho que assim, visões opostas podem fazer a sociedade evoluir. E eu acho que está nessa evolução o verdadeiro caminho para as nossas soluções. Então, eu quero discutir essa ideia que vem sendo propagada, inclusive por algumas sociedades médicas, de que, não todas, mas houve manifestações de sociedades médicas nessa semana, de que o distanciamento social é ineficaz. Mas eu queria ir além disso. Eu queria falar não só de eficácia, mas falar de efetividade e de eficiência, que é a custo-efetividade. A primeira colocação é eficácia. E eu cheguei a ler um documento onde se questionava exatamente isso, eficácia. É interessante a gente entender qual o significado da palavra eficácia. significa uma propriedade intrínseca, uma propriedade benéfica intrínseca de uma intervenção. E eu até entendo que alguns possam gerar dúvidas a respeito da eficácia, porque não existe um ensaio clínico randomizado em cluster, onde regiões foram submetidas a distanciamento social e outras não submetidas, para a gente ter a comprovação empírica dessa eficácia e o tamanho do efeito disso. Mas aí é importante a gente explicar uma coisa. O distanciamento social entra no paradigma da plausibilidade extrema, no paradigma do paraquedas, que são aquelas situações tão óbvias, tão óbvias, que seria até antiético a realização de um ensaio clínico. E eu entendo que as pessoas não achem que isso seja óbvio, e esse não achar que é óbvio é a confusão entre efetividade e eficácia. Então, mais uma vez, a eficácia é a propriedade intrínseca, é o equivalente a eu dizer se eu matar todos os mosquitos do mundo, a dengue vai ser melhor controlada. E ninguém contestaria isso, porque se o mosquito vê toda a doença e eu mato o mosquito, a doença não vai ser transmitida. A forma como o coronavírus é transmitido é através do contato entre pessoas. Então, é muito óbvio que se as pessoas não tiverem contato, não vai haver a transmissão. Isso não é uma plausibilidade extrema só no ambiente de infectologia, de fenômenos de infecção, mas qualquer fenômeno contagioso, se você quebra a ligação entre as pessoas em rede, esse contágio desaparece. Uma fofoca, por exemplo, que é um fenômeno contagioso, uma informação que viraliza, se você desliga todas as redes sociais ou formas de comunicação entre as pessoas, ela vai deixar de viralizar. Então, isso é plausibilidade extrema e diz respeito à eficácia. Portanto, não é algo racional eu querer uma evidência ou uma comprovação de eficácia nesse caso, porque a natureza ou a lógica das coisas já torna muito claro que isso é eficaz. Agora, vamos para a efetividade. A efetividade é se essa eficácia acontece no mundo real. E para que ela aconteça no mundo real, nós temos que ter algum resultado verdadeiro do distanciamento social. Ele tem que ser realmente realizado. E aí, quando a gente fica questionando a eficácia em um diálogo com a população, a inefetividade se torna uma profecia autorrealizável. O que é que eu quero dizer? Eu digo à população que o distanciamento social não é eficaz, ignorando o princípio da plausibilidade extrema. Eu digo isso à população. O que é que vai acontecer? A população não vai aderir devidamente ao distanciamento social. Então, a minha profecia de que era ineficaz ela vai se realizar. Então, depende a efetividade, depende da população entender a magnitude do problema e de entender que, do ponto de vista intrínseco, se o distanciamento social for realmente feito, essa eficácia terá um efeito extrínseco de efetividade. Ok? Então, o problema da efetividade está quando realmente as pessoas não se prestam a realizar esse procedimento. É como se eu estivesse falando de uma dieta. Não adianta eu prescrever uma dieta se o paciente não fizer, ele não vai emagrecer. Dieta restritiva é muito eficaz, porém é pouco efetiva. Agora, se eu prescrevo uma dieta para o paciente e digo, paciente, essa dieta que eu estou prescrevendo para você não faz a pessoa emagrecer muito, não. O que é que vai acontecer? O paciente não vai aderir à dieta, vai aderir menos do que se eu falasse que ela era eficaz e naturalmente a dieta não vai ser efetiva. Então, o problema da efetividade já é um problema de comunicação. Mas entra o terceiro ponto, que é uma discussão muito interessante, da eficiência. A eficiência remete a custo-efetividade. Então, supomos que nós comunicamos bem com a população e essa população, de fato, se distanciou, reduziu, morte por coronavírus e etc., ou entra um outro questionamento. E o lado negativo do distanciamento, que é realmente o lado econômico e as consequências não intencionais disso. Então, nesse momento aí, a gente tem que fazer uma análise de custo-efetividade do distanciamento baseado nesses princípios. Não é interessante eu comparar a estratégia de salvar as pessoas versus a estratégia de salvar a economia. Aqui nós não temos duas estratégias. É mais fácil a gente pensar apenas na estratégia do distanciamento social e colocar a questão econômica como o custo dessa estratégia. E aí a gente vai fazer uma análise de custo-efetividade. Então, qual é a efetividade? Qual é o benefício da estratégia de distanciamento social? O benefício é reduzir mortes por Covid. E qual é o custo dessa estratégia? O custo é a recessão. E alguns citam, inclusive, um trabalho de alguns anos atrás no Lancet que demonstra uma associação entre o momento de recessão do país e o aumento de mortalidade na população. Então, o benefício é a prevenção da morte do Covid e o custo é aumento de mortes por recessão. Ou piora da qualidade de vida por recessão. Aí existe. Vamos ajustar isso para mortes. Porque ninguém vai questionar que o desfecho mais importante é morte. Me parece que isso é um consenso. Mas a dúvida das pessoas surge se eu estou causando mais mortes com a recessão do que salvando mortes por coronavírus. Ok? E essa dúvida, embora a gente não tenha um ensaio clínico que utilizou esses dados para um modelo de custo-efetividade, essa dúvida é facilmente resolvida através da racionalidade. É o seguinte, o benefício da prevenção de mortes por Covid é um benefício direto. E o malefício ou custo do aumento das mortes por recessão é um malefício indireto. Significa que o benefício é mais garantido e ele tem um provável tamanho de efeito exponencial enquanto o malefício é mais uma inferência que precisa acontecer uma cascata de eventos para que ela ocorra. Portanto, levando a mais incerteza quanto a esse malefício e incerteza também se o tamanho do efeito é exponencial tal como o efeito do benefício. Então, no pensamento de custo-efetividade, quando eu tenho uma efetividade direta, eu impedir Covid, isso reduziu a morte por Covid. E um custo muito indireto, que é necessário eventos em cascata para que ele aconteça, deve prevalecer o pensamento direto, que no caso aqui é o benefício. porque a probabilidade disso acontecer, desse benefício é maior do que a probabilidade do malefício que precisa de uma cascata de causalidade para que ele aconteça. Ou seja, é mais incerto. Então, eu concordo a racionalidade na preocupação das pessoas em relação às mortes por recessão. Mas o que eu estou dizendo é que as mortes por recessão representam um fenômeno complexo, representa um fenômeno em cascata que muitas etapas precisam acontecer e, portanto, mais incerto. Enquanto as vidas salvas pelo distanciamento social é um evento direto e é um evento menos incerto. Então, no processo de decisão baseado em incerteza, você tem maior probabilidade de, em escolhendo pelo distanciamento social, beneficiar a população do que se você escolher pelo não distanciamento social. Muito bem. Uma outra questão muito importante é a magnitude desse distanciamento social. É bem verdade que quanto maior a dose de uma, de, de, de um ato, quanto maior a dose de um remédio, mais tem, ele tende a ser mais efetivo, até um ponto, até um ponto em que ele gera mais efeitos colaterais. Então, a gente tem que abandonar essa história de ficar usando essa expressão lockdown. Não existe aqui lockdown e não lockdown. O que existe é a indicação por um distanciamento social. Só que a dose, a intensidade desse distanciamento social, deve ser customizada para o momento e deve ser customizada para a região que você está falando naquele sentido. Então, não há sentido em controvérsia se a gente deve fazer lockdown ou não deve fazer lockdown. A questão é, deve haver um distanciamento social, por que isso é plausibilidade extrema, por que se a gente comunicar dessa forma vai ser efetivo e a relação de custo-afetividade fica clara do ponto de vista do racional de um evento direto versus um evento indireto. Agora, a dose tem que ser bem medida para que a gente desfrute do maior benefício e tenha o menor custo. E a gente não precisa ficar na controvérsia a respeito da intensidade. isso vai ser pensado momento a momento. Agora, é inadmissível que não se considere num momento desse. Eu até me corrijo, digo, é admissível, porque pode ter processos de fragilidades cognitivas, mas, num momento desse, é muito importante que a gente não afirme, que a gente não faça afirmações negando eficácia do distanciamento social. Isso é uma grande violação de racionalidade. Na verdade, o que a gente deseja é que essa perspectiva se torne contagiosa. O distanciamento social em paralelo à vacinação precisa ser tão contagioso quanto o vírus, quanto o coronavírus. Existem duas formas de você tornar um... Existem dois processos de contágio. Existem os processos simples, existem os processos complexos. Os processos simples é como uma infecção por coronavírus. Quando você entra em contato com a pessoa, ela pode adquirir a doença. Os processos de contágio complexos são aquelas que as pessoas são mais resistentes a serem contaminadas. E aí estão as questões de opinião. Então, não é porque você entrou em contato com uma pessoa que você falou sua opinião que ela vai ser contaminada pela sua opinião. Depende da perspectiva dela em relação à sua opinião. Isso se chama contágio complexo, não é contágio simples. Então, veja como a gente já sai perdendo. Porque o contágio do coronavírus é simples, o contágio da necessidade de distanciamento social é complexo. Então, precisa haver uma... Há uma necessidade de convencimento da população. Porque não é fácil essa questão de distanciamento social. Então, o caminho não é a gente polarizar, brigar. Porque na medida em que a gente briga, as pessoas não se convencem. O caminho é a gente tentar racionalizar esse discurso para que, em rede, essa... essa... essa mensagem chegue para todo mundo mais de uma vez. Porque quando uma mensagem chega para as pessoas mais de uma vez, de diferentes fontes, elas tendem a aderir mais. É difícil aderir o distanciamento social. Nós estamos trocando a nossa recompensa do momento presente por uma probabilidade futura de... por uma probabilidade menor no futuro de pegar a COVID. E isso, o viés do presente atrapalha muito a gente em relação a isso. Portanto, é importante que as pessoas sejam convencidas e para que sejam convencidas, a gente precisa de um ambiente não polarizado, onde que a discussão, independente da opinião final, vá no sentido da racionalidade. A racionalidade, nesse caso, está no reconhecimento de que isso é plausibilidade extrema, de que dizer que não é eficaz faz com que a ineficácia seja uma profecia autorrealizável e, por favor, gente, ao pensar em custo-efetividade, utilizemos a questão do benefício direto versus um custo indireto. Assim vai facilitar a nossa percepção de que o distanciamento social é uma coisa que a gente precisa fazer na dose certa, no momento certo e esse é um momento que precisa talvez de uma dose de distanciamento social maior do que outros momentos. Obrigado pela atenção.